Uma câmera de trânsito flagrou algo inexplicável A aparição bizarra foi vista em um seriado famoso Algo misterioso foi gravado no Brasil durante uma tempestade Assista estes e mais outros vídeos inexplicáveis que estão fazendo sucesso na internet Quer ajudar o canal? Então siga esses passos Se inscreva, ative o sininho e marque todas E após fazer isso comente feito que eu irei dar coração nos comentários de todos que fizerem isso Posso contar com vocês? Feito isso, vamos para o vídeo Atenção! Esses vídeos foram encontrados na internet Por este motivo não posso confirmar a veracidade dos mesmos O intuito do vídeo é entreter a audiência Então tirem suas próprias conclusões Esta primeira filmagem visualizou na internet E está deixando as pessoas malucas Uma câmera de segurança filma um trânsito em uma cidade Até aí, tudo normal Porém, os veículos estão indo em uma direção no que parece ser uma ponte e um rio E misteriosamente eles estão desaparecendo Este vídeo está dividindo opiniões Uns acham que se trata de um portal Outros que é a montagem E vocês, conseguem explicar? Power Rangers É uma série de televisão americana que fez muito sucesso na década de 90 Eu mesmo cresci assistindo este seriado Porém, com a idade eu fui perdendo o interesse neste tipo de conteúdo Mas tem adultos que ainda são fãs e assistem Power Rangers E foi um desses fãs que fez uma descoberta incrível Ele estava assistindo um dos episódios da série Quando precisou dar um pause no vídeo E coincidentemente parou em um frame que mostra algo assustador e inexplicável A primeiro momento não se vê nada Mas veja em câmera lenta A coisa aparece muito rápido De onde saiu essa figura? Percebe-se que é uma garota Mas como explicar isso? Seria uma mensagem subliminar? Um defeito na filmagem? Ou uma aparição espiritual? Este próximo vídeo me foi enviado por Elias A filmagem foi registrada por uma câmera de segurança De uma casa na cidade de Iguatu, lá no Ceará Na filmagem mostra uma mulher atravessando a rua E de repente ela começa a desaparecer e some Esta filmagem provocou medo nos moradores da cidade Que ficaram assustados Pois muitos acreditam que aquela mulher seria um fantasma É muito estranho, pois percebe-se que no momento da filmagem chovia muito E não é normal uma pessoa andar assim tranquilamente no meio de uma tempestade dessas Este vídeo dividiu opiniões na internet Uns acreditam se tratar de uma aparição espiritual Já outros acreditam que é apenas uma mancha na lente da câmera Que provocou esta ilusão de ótica Mas e vocês o que acham? Ilusão de ótica ou aparição espiritual Este próximo vídeo foi postado por um canal chamado Full Interessante Veja que a filmagem foi feita por uma câmera veicular Preste atenção neste carro da frente De onde saiu aquele outro veículo? Alguém consegue explicar? Agora veja este vídeo que me foi enviado por Thaís Lopes O que será que aconteceu aí? O que será que aconteceu aí? Esta próxima filmagem foi feita na Argentina Dois amigos estavam em um ponto alto da cidade Quando enxergaram uma luz estranha descendo do céu em direção à cidade Eles então começaram a filmar Pois pensavam se tratar de um meteoro que iria explodir quando atingisse o solo Porém, aquela luz misteriosa pairou sobre a cidade E ficou ali por um tempo E até hoje ninguém sabe explicar o que de fato era aquela luz Já este próximo vídeo me foi sugerido pelo seguidor Alexandre Gou E tudo aconteceu durante uma transmissão ao vivo do jornal Brasil Urgente Que é apresentado pelo Datena As filmagens eram registradas pelo helicóptero da Band O Datena estava fazendo um comentário sobre as chuvas em São Paulo Quando de repente passou um objeto muito rápido Cruzando o céu da cidade de São Paulo O próprio Datena comentou que seria um avião ou um ovni Veja Uma nova variante Se ela se espalhar A gente não sabe o que vai acontecer Olha o avião passando lá É avião ou disco voador Não pode ser disco voador Porque disco voador Quando o programa começa a falar de disco voador É porque está no fim Já já sai do ar Então não é disco voador É avião Perceba que o próprio Datena ficou na dúvida Se era mesmo um ovni ou um avião Será que era um ovni? O que vocês acham? Este próximo vídeo me foi sugerido pela seguidora Maria Laura O vídeo foi registrado pela câmera de segurança Que fica na sala de uma casa Na filmagem Mostra a mãe que está no sofá Cuidando de um outro bebê pequeno Enquanto uma outra criança está brincando ali no chão Em um certo momento A garotinha se levanta e corre em direção à porta E é aí que algo estranho aconteceu Veja que a criança é empurrada violentamente Por algo invisível É muito estranha esta filmagem O que será que aconteceu aí? Veja que a garotinha não caiu para trás Ela foi empurrada por uma força muito forte Eu acredito em espíritos inimigos de vidas passadas Que tentam nos atacar desde nosso nascimento Eles fazem isso por vingança Então, na minha opinião, foi isso que aconteceu Foi um ataque espiritual Mas e vocês, o que acham que aconteceu aí? Se não foi algo espiritual O que foi então? E por último, veja essas luzes Que foram filmadas no céu de uma cidade aqui no Brasil Agora veja essa luz de fogo Que foi filmada à noite por um Que passava por uma estrada à noite Uma estrada deserta Caralho, pô Fogo na árvore lá, ó Pegando fogo na árvore Caralho O que é isso? Porra, louco Olha Porra Caralho Tudo molhado Pegando fogo na árvore lá, ó Bagulho louco Bagulho intenso Caralho Está em cima da árvore Porra Se não filmar, ninguém acredita Caralho Caralho Porra Cadê o bagulho Porra Que caralho é isso? Caralho Se não filmar, ninguém acredita Porra Que louco Que bagulho louco Caralho Dá até medo de chegar Puta Que pariu Caralho Caralho Porra Que caralho é isso? Putz Olha Caralho Louco Olha o zoom Olha o zoom Parece fogo Puta Que pariu Caralho Caraca Que é perroja Caralho Porra Caralho 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 O bagulho sumiu O bagulho Caralho 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 O bagulho Caralho Caralho Mano Que que é isso? Olha o bagulho lá Olha o bagulho lá Olha o bagulho Caralho 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 Jesus Que que é isso? Porra Que Que zica Que zica Que zica Olha o bagulho Olha o bagulho No meio do mato Correndo Caralho 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 Pegando fogo Porra Caralho Nunca vi um bagulho Desse Meu Deus Meu Deus do céu Porra Que que é isso? Louco Sinistrão Caralho Caralho Meu irmão Meu pai do céu Meu pai do céu E não pega nada Porra Caraca Meu irmão Quais três minutos de vídeo Porra Caralho Meu irmão Caralho O bagulho Nossa Porra Caralho O bagulho sumiu Foda-se Olha a luz Nossa Eu me arrepiei todo Tchau E benção Nossa Meu Deus do céu Porra O que seriam O que seriam essas coisas? Será que se trata de sondas espaciais? Ou tem outra explicação? E aí meus amigos, gostaram dos vídeos? Se sim, não esqueça de clicar no joinha E se gosta do canal e quer ver vídeos diários, compartilha em nossos vídeos Mostre o nosso canal para as pessoas próximas de você Assim, o canal cresce e automaticamente melhora na qualidade e na frequência dos vídeos Conto com vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser E aí